Seja bem-vindo ao 44 Moments. Haub acredita firmemente na Mercedes. Vão desafiar a Red Bull. Depois de passar quase uma temporada inteira resolvendo problemas com o W13, a Mercedes provavelmente terá um começo um pouco melhor em 2023 do que no ano anterior. Norbert Haub, ex-dirigente da Mercedes, até acredita que a equipe vai desafiar a Red Bull Racing pelos dois títulos mundiais. Haub não espera um começo tão difícil para sua antiga equipe na temporada 2023 da Fórmula 1. Em vez disso, ele vê problemas iniciais para a Ferrari sob a nova gestão de Frederic Vasseur. A Mercedes não começará 2023 tão mal quanto 2022, o que não tornará mais fácil com a Ferrari sob a nova administração, disse Haub em conversa com a RMD. O alemão de 70 anos, que comandou a Mercedes-Benz Motorsport por mais de 23 anos, acredita que a equipe de Fórmula 1 voltará forte após um ano difícil, e será implacável na busca pelos dois títulos mundiais sob a liderança de Toto Wolff. Tenho certeza que a Mercedes vai desafiar a Red Bull Racing na nova temporada e pretende trazer de volta os títulos de pilotos e construtores. As flechas de prata vão perseguir esse objetivo metodicamente e sem concessões. Além disso, Haub acha que a dor da experiência em 2022 só motivará a equipe alemã. E para aqueles que pensam que Lewis Hamilton está acabado, nas colunas do próximo ano, fico feliz em descrever como as coisas aconteceram de maneira muito diferente. George Russell é um piloto absolutamente de ponta. As melhores condições na equipe recordista de títulos para ambos estimularem um ao outro para o melhor desempenho, concluiu Norbert Haug. Por gentileza, inscreva-se no canal. Obrigado e até o próximo vídeo! Obrigado e até o próximo vídeo!